Eu entendi, eu entendi, entendi, tudo basicamente diz que você é uma parte natural da vida, não devemos odiar você, não devemos temer você, acho que devemos apenas aceitar você, não é? É isso, é isso, eu entendi, só que isso é tudo um monte de besteira intelectual, porque ela não está aqui segurando a minha mão.